Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre a bronquiolite. O que é a bronquiolite? Qual a faixa etária mais acometida? Qual o risco dessa doença? Como evitar essa doença? Então, a bronquiolite é uma doença respiratória causada principalmente pelo vírus sensicial respiratório, muito comum nessa época do ano. A faixa etária mais acometida é de crianças de até 6 meses, podendo se estender até 2 anos. É uma gripe, geralmente começa com o nariz escorrendo, espirrar, as crianças espirram, tossem, podem ter febre, mas não é tão comum, e evolui com falta de ar e necessidade até de precisar de oxigênio no hospital. Então, por essas crianças terem um pulmão que está em desenvolvimento, elas são mais suscetíveis a ficar com doenças graves. Por isso o terror da pediatria e o risco dessa criança ter que precisar de assistência e ficar mais grave no hospital. O risco, então, é esse, de evoluir e precisar, e até às vezes acontecer, de uma infecção bactéria se aproveitar dessa baixa da imunidade e fazer uma pneumonia e evoluir com coisas mais graves. Como evitar essa doença? Primeiro, cartão de vacina em dia. Para evitar outras doenças, cartão de vacina em dia, das pessoas que cuidam dessa criança, babá, mãe, vó, tio, essas pessoas que têm contato mais íntimo com essa criança. Quer dizer, contato íntimo é mais ou menos 2 horas no mesmo recinto, no mesmo lugar. Evitar aglomeração, shopping, supermercado, igreja. Evitar que pessoas doentes vão te visitar na sua casa, crianças doentes, contato com... Ajudam a possibilidade dessa criança adoecer.